Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do SEBRAE para a região de São José dos Campos. O tema hoje é negócios de uma pessoa só, o eu empresário, ou eu S.A. dentro da minha empresa. É algo que é muito comum no Brasil, você tem um número elevado de mês, microempreendedor individual, e é realmente a modalidade mais ampla que as pessoas utilizam para entrar no mundo do empreendedorismo. Qual a ideia? Pode ser uma pessoa só. A vantagem é que todas as decisões estão em suas mãos, você não precisa consultar ninguém. Qual o grande risco? Eu não tenho quem dividir responsabilidade, eu não tenho quem dividir as minhas dúvidas, as minhas angústias. Então, cuidado para não ser individualista nessa sua iniciativa de empreendedorismo individual. Entenda sobre legislação, porque não importa o tamanho da tua empresa, a tua empresa tem obrigações legais que você precisa estar atento para cumprir dentro do ambiente empresarial brasileiro. Dá para fazer, tem muita gente que empreende e tem sucesso. Quais são os seus objetivos? Pense nisso antes de começar o negócio. Abertura 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 Abertura